O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder O sangue de Jesus tem poder, faz inferno estremecer O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder O sangue de Jesus tem poder, faz inferno estremecer Minha gente do céu Saiu? Vê aí, vê aí Não tenho certeza, não tenho certeza Vai você na frente E o que você tem jogo na vida real? Eu estaria morto Eu estaria morto, né? Ele morreu na primeira Gente, vem logo Gente, se a gente vir agachado, a gente consegue Eu tô ferrada Abaixa Olha aí, Léo Não dá pra olhar como você abre, meu Cachorrinho, cachorrinho, cachorrinho Miguel, como você abre? Eita Quem ouviu? O cachorro, o cachorro Meu Deus do céu Bicho feio Eu não sou gostoso não, na minha barriga eu só tenho chocolate É, você gosta de carne Não, não sou o cachorrinho O cachorrinho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Fica aí comigo, que é o seu ladinho É melhor Seus gays Quê? Nada Esse não tem o negócio não Segura, segura Segura aí! Boa! Eita pica na raia! Meu Deus do céu! Eu tô vivo! Eita pica! Não é que eles chegavam, não basta não! Eles chegam, não basta não! Cachorrinho, cachorquinho, cachorrinho! Cachorrinho, fui aqui, fui lá na balada! Tá caindo na parede! Tá caindo na parede! Uai, eu também tô assistindo! Eu falei não chorar de medo! Não, eu tô ouvindo! A mão desse bicho é cheio de... A mão do bicho! É tipo... A mão do bicho! Parece que tem... É tipo linhas, tá ligado? Linhas! Cala a boca, pera aí! Miguel, como eu olho o armário? Cala a boca, pera aí! Bora! Ô Clara, meu Deus do céu, hein! Eu moro! Eu moro! Eu moro! Tudo bem! Tá tudo sob o controle! Tudo sob o controle! Cê viu, ele passou reto! Eu moro! 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 Por que eu moro! Lera! Lera! O bicho! Ó gente, sério! Eu vou usar meu celular como peso! Merda! Tudo bem, tudo bem Tudo sob controle Eita Gente A gente tem que ir pra lá A gente tem que ir pra lá, de algum jeito Meu Deus Esse bicho é inofensivo quando a gente tá segurando É, pronto Bora Ele é inofensivo Aqui é tipo um bat Ah, ele não mata não Que a gente tá baixando Não Ah, gente, são três chaves Gente, são três chaves Bora procurar Arrastrei chaves É meu pet Vem cá, perna feia Gente, ele tá atrás de mim Meu Deus do céu Gente, ele tá O bicho tá em cima de mim Meu Deus do céu Tudo bem Tá vindo, claro Morreu Não, tá viva, hein Tá viva, claro É, eu sei, né Eu não vou não É, eu sei, né, eu não vou não Cachorrinho Nada Por enquanto nada Por enquanto nada Eita Meu Deus do céu Meu Deus do céu Está viva, né, eu sei, né A gente vai me, 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 me Tem isso aí É, eu sei, né Tá viva, né Duco, né E aí já tem um brinde. Claro, você vai sair do jogo. Ah, não. Ah, que bom. O cachorro passou a crer em mim. Ah, não, passou não. Aí, abaixa. Miguel, tá gravando o vídeo. Ô, gente, sério. Eu tô a pessoa mais concentrada aqui. Ah, eu quero ir pra piscina. Não pode. Mas eu consegui entrar por tirão na bola. Oi, Clara. Clara, não gosta muito da vida, não? Gente, cadê vocês? Achou uma chave. Aí, boa. Achou uma chave, Lê? Boa. Miguel, você achou uma? Não, né? Não, até agora não. Eu vou ensinar esse mesmo memória, quem sabe? Gente, sério. Uau, hein? Aí você precisa de alguém pra distrair o bicho. Gente, nunca cabia nesse jogo. Não tem como. Nunca... Nunca fiquem... Aperta aqui. Não, eu vou ficar parada aqui no cantinho. Eu vou acabar o almoçado. Tá, fica agachada aí pra sempre. Não, Elisa, eu não vou chegar no final, meu velho. Minha cama está bugada. Pronto. Não. Não. Miguel, você já viu aqui? A única coisa que eu sei é que o bicho está bem aqui onde eu estou. Espera aí, Miguel. Já vou. Léo, o bicho está bugado na parede. Tá, eu estou dentro do armário. Pronto, pronto. Pronto. A câmera está bugada. Voltei. O que eu quero que ela pedi? Pera, alguma coisa escrita? Sim. Por favor, velho. Sai daqui. Por favor, sai daqui, demônio. Sim. Tchau. 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 Se inscreva no canal.